Olha o que o Senhor te diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim, depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom servir, você vai entender porque é bom, porque é bom servir, porque é bom se dar, porque é bom se dar totalmente, veja, com esse evangelho, com a palavra que o Senhor nos trouxe ontem e com a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Ele quer fazer uma guinada na nossa vida, porque a palavra de Deus é assim, ela não é apenas para instruir, para ensinar, ela também instrui, ela também ensina, mas a palavra de Deus quer realizar, esta palavra quer realizar uma guinada em você, uma guinada antes no seu coração, depois uma guinada na sua atitude, porque nós somos assim gente, nós infelizmente vivemos voltados para nós mesmos, o povo tem aquele dito, né, sinal de egoísmo, que nós vivemos, vivemos, essa palavra popular, ela diz bem o que nós vivemos, farinha pouca, meu pirão primeiro, então eu pergunto, qual é o pedaço do frango que você gosta? eu não é o primeiro que você pega, se você não consegue pegar logo, até por boa educação, você fica de olho na travessa, né, esperando, tem gente que gosta de pescoço, né, e fica lá olhando, será que alguém vai pegar o pescoço, justamente o pescoço, que você gosta do pescoço? é, nós somos assim, o jovem rico foi assim, Pedro também foi assim, nós somos assim, e o senhor quer fazer em nós uma grande guinada, não é para mim, mas é me dar, e é impressionante, não é apenas dar, claro, a gente precisa dar, mas o senhor quer dar um passo a mais, ele quer que a gente se dê, é dar-se, é dar-se, até que dar, acaba sendo fácil, porque dá até um prazer, dá uma satisfação em dar, aliás, o marketing vive explorando isto, porque ele descobriu que as pessoas gostam de dar, elas sentem um prazer em dar, elas sentem uma satisfação em dar, então diz o marketing, infelizmente, vamos satisfazer essa necessidade das pessoas, vamos provocá-las a dar, eu não aceito isso de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas se faz isso, que se faz essa atrocidade, para dar a pessoa o gosto, a satisfação, até para a tranquilização da sua consciência, bom, ela dá aqui, ela dá lá, ela doa para essa obra, doa para aquela, então, ela vai ficar em paz com a sua consciência, então vamos aguçar essa pessoa para ela dar, está errado, está errado, mas além disso, não é questão apenas de dar, dar, dar também satisfaz o nosso ego, dar também satisfaz o nosso ego, a questão é dar-se, hoje o Senhor não está pedindo as suas coisas, hoje Ele está pedindo você, Ele quer uma resposta, muda o tom para mim, ele quer comigo, uma resposta, todo dia, de você irmão, é difícil, a caminhada, e por isso, Ele estende a mão, eu quero ver você cantando agora, vem, vem me seguir, que eu caminho junto, com você ao fim, depois da caminhada, você é feliz, você é feliz, se deixa todas as coisas, só por mim, por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém, ao acabar, junto de mim, você vai entender, porque é bom, é bom, servir, nem fique com medo, porque os que o Senhor queria pegar, já pegou ontem, para ser padre, para ser religioso, para ser religiosa, para ir para uma comunidade, hoje, hoje Ele está indo além, Ele está dizendo, inclusive para nós, que já escolhemos, por graça, ser padre, ir para um seminário, ir para uma congregação religiosa, ir para uma comunidade, nós que já tivemos até mesmo a graça de nos consagrarmos a Deus, Ele está dizendo, eu quero algo a mais de você, além da sua própria consagração, eu quero você, eu quero você, eu quero você inteirinho para mim, eu quero você inteirinho para mim, para eu usar você, para os outros, há muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente precisando, eu quero usar você, para esses meus filhos que precisam de mim, você não quer se entregar totalmente a mim, eu tenho vocações específicas, tenho, eu aprecio, foi eu, sou eu quem escolho, mas eu tenho uma vocação geral, para todos, sem a exceção, a vocação de dar-se, porque não há maior prova de amor do que dar a vida, por aqueles que a gente ama, eu preciso que você se dê, eu preciso que você dê a vida, que você entregue a vida, seja qual for a sua vocação, seja qual for a sua vocação, viva bem a sua vocação, se dando, porque aliás, a gente pode viver mal a própria vocação, estar na vocação, estar no caminho de Deus, estar no sacerdócio, estar no matrimônio, estar num seminário, estar noivando ou namorando, estar num convento, numa casa religiosa, numa comunidade, pode estar estudando, pode estar trabalhando, pode estar numa faculdade, pode estar numa escola técnica, mas, vivendo mal a própria vocação, porque está buscando a si mesmo, buscando seus interesses, e eu estou dizendo para você, seja qual for a sua vocação, numa escola técnica, numa faculdade, num seminário, numa casa religiosa, já como padre, exercendo o sacerdócio, você precisa dar-se, se você não se dá junto com aquilo que você faz, você está perdendo o seu tempo, você precisa dar-se, Aquela outra música de ofertório, né? Vem o Senhor minha vida oferecer, gente, é isto, é isto, vem o Senhor minha vida oferecer, Como oferta de amor e sacrifício, Quero minha vida a te entregar, Como oferta de viver em ter o alto, Por quê? Por que é que você foi criado? Por que é que você nasceu? Pois, Pra te adorar, Estende os braços, Por que eu nasci, Cumpra em mim, O teu querer, Faça o que está em teu coração, E que a cada dia, Eu queira mais e mais, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Vem o Senhor minha vida oferecer, Sabe por que comecei de novo? Não era nem para cantar de novo não, É para dizer que essa música, Ela é contínua, É contínua, É contínua, É para todo dia, É para todo momento, É para toda hora, Porque o nosso egoísmo está aí, Sorrateiro, Ele é igualzinho a serpente, Da qual falávamos ontem, Sorrateiro, Esperando para dar o bote, O nosso egoísmo está aí, Querendo nos pegar, Porque também infelizmente, O pecado original, Deixou em nós esse veneno, Nós fomos envenenados, Nós sempre tiramos o melhor partido em tudo, Veja, A nossa vaidade, Sempre busca, Tirar o melhor partido em tudo, A nossa ambição, Está aí, Sorrateira, Buscando sempre tirar o melhor partido em tudo, Nas melhores coisas, Você é pregador, Você é cantor, Você é músico, Você tem ministério de cura, Você exerce um ministério com os mais pobres, Numa favela com crianças abandonadas, Você trabalha em uma fazenda de recuperação, Mas infelizmente, O nosso orgulho, A nossa vaidade, Tira um partido disso, Para eu me exaltar, Naquilo que eu estou fazendo, Verdade não é, Sem vergonhas que somos nós, Fazendo disso pedestal, Fazendo disso um trampolim, Para eu me projetar, Naquilo que eu estou fazendo, O nosso egoísmo está sempre aí, Então, É preciso continuamente, Continuamente, Estarmos atentos, E assumir, A graça, De dar-se, Sabe, Gente, É graça, E quem nos dá essa graça, É o Espírito Santo, E eu e você precisamos dele, Continuamente, Para nos dar, Nos dar, Nos dar, Nos dar, Nos dar, E não nos buscarmos, Impressionante que, O Senhor faz de propósito, Como nós somos egoísmo, Eu falava agora há pouco, De carne de pescoço, Tem gente que gosta de, De carne de pescoço, Dá um trabalhão, Mas, Tem gente que gosta, Deus acaba colocando, Carne de pescoço, Na nossa vida, E por que, Que Deus acaba colocando, Carne de pescoço, Na nossa vida, Bem próximo a nós, Até Deus, Acaba nos fazendo, Amar alguém, Amar, Para namoro, Para novato, Para casamento, Que na verdade, É carne de pescoço, Ou sujeitinho, Duro, Ou sujeitinha, Dura, E Deus põe, No seu coração, Deus põe em você, Amar aquela pessoa, Por que, Que Deus faz isso, Em parte, Por causa daquela pessoa, Mas muito, Por causa de você, Ainda hoje, De manhã cedo, O Felipe e a Paula, Estiveram lá em casa, E fizeram um comentário, Assim, Olha padre, Uns dias atrás, A gente viu pela televisão, Essa operação, Que se chama, Lipoaspiração, E disse, Depois que a gente vê, Como é que se faz, A gente não quer fazer não, Mesmo, Sendo gordinho, E explicava, Terível, Porque põe aquele negócio, Na barriga da pessoa, E vai realmente, Sugando, Puxando, Aquela gordura, Que é liquidificada, E vem, Retirando aquilo, Parece que põe, Aquele objeto, Dentro da barrigada, De um porco, E vai arrancando, Aquelas gorduras, Todas, Sabe que Deus faz, Desse jeitinho, Não é lipoaspiração, Mas é egoaspiração, Porque o nosso ego, Vai de tal maneira, Criando, Essa gordura, Cada vez mais espessa, Em nós, Essa banha, Cada vez mais, Espessa, Em nós, Se Deus, Não intervier, E não fizer, Essa, Sucção, Retirando, Da gente, Todo esse, Excesso, De egoísmo, Que a gente, Vai adquirindo, A gente, Se torna, O próprio, Egoísta, E o pior, Que não é só, Egoísta, Ruim, Note, Quanta, Ruindade, Existe na gente, Claro, Que existe, Bondade, Em nós, Claro, O que a gente, Deseja, Não é, Padre Zezinho, Amar, Como Jesus, Amou, E quer, E faz, Esforço, E luta, Para isso, E para isso, Pensar, Como Jesus, Pensou, Sonhar, Como Jesus, Sonhou, Nós somos, Sinceros, Estou dizendo, Nós somos, Sinceros, Mas o nosso egoísmo, Ele está aí, Despreita, Então, O que Deus faz? Ele pega e coloca a gente, Carne de pescoço, Na nossa vida, E digo mais, Até nos faz amar, Estas pessoas, Que acabam sendo, O instrumento de Deus, Para essa lipoaspiração, Do nosso egoísmo, Que ele faz, E faz continuamente, Todos os dias, Obrigado, Porque você entendeu, Você entendeu, Está aí, Então, Por amor de Deus, Não jogue fora, Essas pessoas, Que Deus mesmo, Colocou como instrumento, Como me diziam, Aqueles meus dois amigos, O Felipe e a Paula, Deus precisa, Do instrumento mesmo, Que seja feio, Para fazer essa lipoaspiração, Precisa, São pessoas, Muito concretas, Que Deus colocou, Na nossa vida, É irmão o seu, É filho o seu, E que não dá, Para jogar fora, É sua irmã, É sua filha, E é claro, Que você não vai jogar fora, E veja bem, Que Deus mesmo, Escolheu, Para ir retirando, De você, Todo esse egoísmo, Que você tem, Que eu tenho, Que nós temos, Que talvez seja, Seu pai, Que talvez seja, Sua mãe, E não dá para mudar, Que talvez seja, O seu marido, Que talvez seja, Sua esposa, Que você amou, E talvez amou, De paixão, Nos tempos, De namorado, De noivo, No começo, De casamento, Talvez você ame, Ainda, Mas só que, A tal pessoa, É dura, É dose, Aguentar, Aquela pessoa, Saiba, Através, Daquela pessoa, Deus está, Sugando de você, Todo esse excesso, De egoísmo, E de ruindade, Que existe, Em cada um de nós, Deus é sábio, Não desperdice isso, Não jogue fora, Pelo contrário, Pelo contrário, Eu tenho a certeza, Que Deus está falando, Muito concretamente, Com o endereço, Certo, Com frequência, Isso acontece, Na vida de comunidade, Na vida de grupo, É, E também, Os grupos de igreja, Também, As comunidades de igreja, Nós estamos, Constatando isso, O tempo todo, E Deus usa, Maravilhosamente disso, Para ir esgotando, Nosso egoísmo, Por quê? Porque no céu, Só existe amor, E no céu, Só entra amor, A gente tem que fazer, Lipoaspiração, Lipoaspiração, Nesta vida, Retirando tudo, 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 Para chegar no céu, Limpinho, É, É, Porque Deus é amor, E o céu, É só amor, É só amor, No céu, Não existe egoísmo, E no céu, Não pode ter egoísmo, Porque onde tem egoísmo, Vem todas as consequências, Do egoísmo, Vem a ambição, Vem a maldade, Vem tudo, Já chega de egoísmo, Nesta vida, E as consequências do egoísmo, Nesta vida, Já chega, No céu, Não tem graças a Deus, E por isso, No céu, Não vai entrar nada, No egoísmo, Veja, Nós temos que largar, Toda essa gordura de egoísmo, Aqui nessa terra, E Deus já colocou, Até pessoas, Que Ele mesmo encarrega, De fazer isso, São instrumentos, De Deus, Para você, É uma boa receita, Agora, Para a quaresma, Que começa, Amanhã, Comece já, Agora, No coração, A amar, Esta pessoa, Dura, Igualzinho, O osso duro, De roeiro, Você pode até dizer, Mas padre, Se o senhor soubesse, Como essa pessoa, É dose, Eu respondo, Para você, Sim, É a dose certa, Certinha, Para você, Você entendeu, Então, Agora, Já, No coração, E logo em seguida, Na prática, Comece a amar, Com amor diferente, Esta pessoa, Esta pessoa, Que é, Osso duro, De roer, Na sua vida, Você vai ter, Uma quaresma, Inteira, Para, Se exercitar, E tenha certeza, Você vai ter, Uma vida inteira, Porque talvez, Você volte, Para mim, E, Olha padre, Eu sei disso, Tanto assim, Que isso já acontece, Há tantos anos, Eu já aguentei, Eu já aguentei, Eu já aguentei, Eu estava esperando, Agora, Um pouco de alívio, Eu tenho que dizer, Para você, Olha meu filho, Olha minha filha, Especialmente, Se se trata, De casamento, Se se trata, De filho, De filha, De irmão, De irmã, Se se trata, De pai, De mãe, E você não vai jogar fora, Não é verdade? Ou vai? Claro que não, Deus está dizendo, Vai ser, Precisa, Aguentar um pouco mais, É como essa música, Mal acabou, Está começando de novo, E que a cada dia, Eu queira mais, E mais, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Estar ao teu lado, Venha o Senhor, Minha vida oferecer, Vai comigo, Como oferta de amor, E sacrifício, Quero minha vida, A te entregar, Como oferta, Viva em teu altar, Isso, Em vez de cantar, Agora, Levante as mãos, Levante os braços, Levante os braços, E vai entregando, Para o Senhor, Com suas palavras, Vai entregando a pessoa, A pessoa, Oso duro, A pessoa, Carne de pescoço, A pessoa que Deus, Pôs para você amar, Mas que precisa, Justamente, Ser aguentada, Ser suportada, Deus colocou, Para acabar, Com o seu egoísmo, Deus acabou, Para acabar, Com todas as suas pretensões, Sim, Deus colocou, Propositadamente, Porque no céu, Só vai entrar amor, E você precisa, Deixar nessa terra, Todo o seu egoísmo, Todo o seu egoísmo, Todo o seu egoísmo, Tudo precisa, Ficar aqui, E começa tudo, De novo, Vem o Senhor, Minha vida oferecer, Vem o Senhor, Minha vida oferecer, E a cada dia, Vai ser isso, E a cada dia, Vai ser isso, E não há prova maior, De amor, Do que dar a vida, Por aqueles que nós amamos, E gastar a vida, Por aqueles que nós amamos, Aguenta firme, Meu filho, Aguenta firme, Minha filha, Do seu casamento, Aguenta firme, Aguenta firme, Como seu pai aguentou, Como sua mãe aguentou, Como talvez seu avô, Sua avó, Aguentou, Eles aguentaram, É por isso que a gente está aqui, Sim, Eles amaram, E por isso nós estamos aqui, Tanta coisa boa, Aconteceu na nossa vida, Nós existimos, Porque eles aguentaram, Eu fico me lembrando, Como meu pai e minha mãe, Aguentaram, Eu testemunho sempre, Meu pai e minha mãe, Eram muito bons, Muito bons, Mas eu tipo das duas pessoas, Que se diria, Tem compatibilidade, De gênios, Eu não faço isso, Para me exaltar não, Mas é a minha realidade, Porque mamãe, Era filha do terceiro homem, Da cidade, É uma cidade pequena, Ainda mais naquele tempo, Elias Fausto, Mas havia dois turcos, O Rashid e o Maluf, O nome já dizia tudo, E o terceiro homem, Era o seu Pacheco, O meu avô, Por ser muito trabalhador, E a dona Benedita, A minha avó, Esposa dele, Muito trabalhadeira, Era o arrimo, Do meu avô, Meu avô tornou-se, O terceiro homem da cidade, Tanto assim, Que ele tinha o único carro da cidade, Um doge, Lá nos anos de 1936, 37, Quando eu nasci, Quando eu era menininho, Com dois anos, Eu andava para cá e para lá, De doge, Aqueles dojinhos, De buzina de lado, Assim, né, Do meu avô, É, E a minha mãe acabou, Amando, E se casando, Até contra, As vontades do meu avô, Com meu pai Sérgio, Que era pedreiro, Que apareceu na cidade, Muito honrado, Muito honesto, Até o meu tio, Com uma enorme boa vontade, Meu tio, O trouxe para a cidade, Porque o meu tio, Era o chefe da estação, A sorocabana, Que passava por ali, Para ele ser telegrafista, E ele quis tentar, E começou a ser telegrafista, Aprendeu, Aprendeu direitinho, Mas viu, Não era a vocação dele, Ele foi feito para ser pedreiro, E ele gostava de ser pedreiro, Ele disse para o meu tio, Olha, Sinto muito, Mas, Eu não aguento ficar parado aqui, O tempo todo, Só mexendo com esses, Botõezinhos, Não, Eu vou para a construção, Eu vou para fazer casa, E foi, Eu conto que até mesmo, O meu avô chegou a dizer para a minha mãe, Olha, Eu te dou tudo aquilo que você quiser, Você vai ter a casa mais linda que você quiser, Mas muda de ideia, Não casa com esse rapaz, Ele é muito bom, Eu sei também, Mas não é para você, Não é para você, E a minha mãe, Manteve-se firme, Ela amava, E ela sabia que ela era, Amada, Meu avô suspeirou, Pegou o dojinho, E foi lá para Campinas, Para comprar o enxoval, E o seu Pacheco podia, E comprou aquele enxoval, Minha mãe não foi fazendo enxoval, Como era costume naquele tempo, As noivas iam bordando, Porque ela era secretária do meu avô, Dos negócios todos do meu avô, Toda a contabilidade, Ela era a que fazia, Para ele foi uma perda, Até ela ter se casado, Porque perdeu a sua secretária de classe, O seu Pacheco fez aquela compra do enxoval, E na volta ele disse, Olha José, Eu comprei, O seu enxoval, Mas não faz mal filha, A gente faz desse enxoval, O que a gente quiser, Até pode ficar para a gente, Mas muda de ideia, E a minha mãe, Manteve-se firme, E casou-se com o meu pai, Foi fácil, Não foi, As duas educações, Eram totalmente diferentes, Os dois gêneros, Os dois temperamentos, Os dois eram muito bons, Não foi fácil, Em termos humanos, Nós podíamos dizer, Eles tenham tudo, Para se separar, Quando eu era sozinho, O único filho, Depois quando veio, Meu irmão Zé Carlos, Nós viemos para São Paulo, E justamente para poder pagar, Os olhos desse menino aqui, Que eu tenho contado, Com dois anos, Eu tive uma doença, Muito difícil, Impossível humanamente, De ser curada, E meu avô, Que tinha dinheiro, Eu disse para o meu pai, Leva no doutor Pinido, O velho Pinido Burnier, Porque não tem outro jeito, E meu pai disse, Mas eu não tenho dinheiro, E meu avô disse, Eu empresto para você, E frisou bem, O velho português, Seu Pacheco, Quando ele dizia, Uma coisa era aquilo mesmo, Eu empresto para você, Meu pai entendeu, O que era aquele empresto para você, Meu pai pegou o dinheiro, Foi, Foi feita a minha cirurgia, Entre cirurgia e graça, Eu não perdi, A visão, Graças a Deus, E não somente, Deus me deu esses olhos, Mas depois meu pai, Tinha que pagar, Muito honrado, Ele veio para São Paulo, Porque, Claro, Em São Paulo, Tinha muito mais oportunidade, Do que no interior, De meu pai, Sustentar a família, E além disso, Todos os meses, Tirando aquele tantinho, Era um tantinho, Mas era muito para ele, Tirar o tantinho, Para ir pagando, Meu avô, Os olhos, Do menino, Ele tem um grande valor, E com isso, Minha mãe, Veio morar com meu pai, Em Porão, Na Barra Funda, Em São Paulo, Que não era a Barra Funda, De hoje, Era a Barra Funda, Daquele tempo, Morando em Porão, Gente, Por isso, Mamãe acabou ficando, Tuberculosa, Por morar em Porão, E ter que cozinhar, Assim, Naquele tempo, Se cozinhava com carvão, Mas como eles se amavam, Como eles se amavam, Tem uma mãe, Tem uma mãe com a tuberculose, Deve ter que ficar sete anos, Sem filho, Porque o médico proibiu, Terminantemente, A senhora não pode, Engravidar agora, E mamãe fez de tudo, E, Eu tenho a certeza, Meu pai também, Não foi fácil, Para os dois, De repente, De repente, Vem a minha irmã, E mais uma vez, Algo lindo aconteceu, Quando uma mãe, Se apresentou ao médico, E disse, Estou grávida, Doutor, Ele chamou-a de tudo, Que podia chamar, E disse, Vem amanhã, Aqui nós vamos fazer, O aborto dessa criança, A senhora não pode, Ter essa criança, E a minha mãe, Foi firme, Graças a Deus, Brigou com o médico, Porque o médico, O médico brigou com ela, E não voltou lá, E o médico disse, Você não é mais, Minha cliente, Então ela teve que deixá-lo, Foi buscar um outro médico, E esse outro médico, O doutor José Carlos, Disse para a minha mãe, Olha minha filha, Nós vamos fazer de tudo, Você tem razão, É isso mesmo, Você não devia, De jeito nenhum, Abortar essa criança, Essa criança, Vai devolver a saúde, Para você, E foi exato, Assim que nasceu a Maria, Minha irmã, Sumiu a tuberculose da minha mãe, Sumiu, Sumiu, Minha mãe tinha passado, Naquele tempo a tuberculose, Era muito difícil de se curar, Foi embora, E por isso justamente, De ano, Ano e meio, Ano e meio, No máximo dois anos, Eu tive as minhas outras, Quatro irmãs, Uma mais linda do que a outra, A Maria, A Márcia, A Marta que está aqui comigo na comunidade, A Maria José, Que era gêmea com outra, Gente, não foi fácil, Meus pais tinham tudo para se separar, Graças a Deus, Não se separar, Meu pai aguentou a minha mãe, A vida inteira, E a minha mãe, Aguentou o meu pai, A vida inteira, Eu tenho a certeza, Hoje meu pai no céu, Hoje a minha mãe no céu, São tão diferentes, Porque um foi o instrumento, De retirando o egoísmo, O egoísmo, O egoísmo do outro, Também os defeitos, E as falhas, E as consequências do temperamento, Um foi tirando do outro, Tirando do outro, Tirando do outro, É assim, É assim também que Deus faz, É assim que Deus faz, Não jogue fora, Não jogue fora, Não jogue fora, Ninguém, Ninguém, Deus não tem latas de lixo, Nem para criança, Nem para marido, Nem para irmão, Nem para pai, Nem para mãe, Para ninguém, Para ninguém, Para ninguém, Para ninguém, Não ponha ninguém, Na lata do lixo, De maneira alguma, Nem não nascido, E muito menos, Já nascido, De jeito nenhum, Não ponha ninguém, 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 Na lata do lixo, Pelo contrário, É preciosíssimo, Para você, Mesmo que para você, Você diga, É dose, É a dose certa, Para você, Exatinha, Como você precisava, Abrace, Abrace, Ame, Aguente, Suporte, Essa é a receita, De Deus, Para você, Nesta quaresma, Que está começando, Que está começando, Estou pedindo a Deus, Agora isso, Senhor, Eu e cada um, Dos meus irmãos, Precisa da graça, De dar-se, De gastar-se, Senhor, No amor, Dá-me a graça, Senhor, Eu quero, Diga do fundo do coração, Eu preciso, Dá essa guinada, Na minha vida, Senhor, Faz-me mudar, Do egoísmo, Para a doação, Dá essa guinada, Na minha vida, Senhor, Eu preciso, E por isso, Senhor, Estou impondo, As minhas mãos, E pedindo, E pedindo, Meu Senhor, E meu Deus, Derrama o Espírito Santo, De maneira nova, Sobre cada um, Dos meus irmãos, E irmãs, Derrama o Teu Espírito Santo, Que é amor, Que é doação, Para que amemos, Nos dando, E aguentando, E assim, Tudo, Se transforma, Faz o sinal da cruz, Sobre o seu coração, E aí que tudo começa, Até pare com a mão, Sobre o seu coração, Impondo a mão, Sobre o seu coração, Para que a promessa, De Deus se realize, Eu vou arrancar, Do vosso peito, O vosso coração de pedra, Coração de egoísmo, E no lugar, Eu vou colocar, Um novo coração, De carne, Portanto, Que vibra, Que sente, Que ama, Que sofre, Coração que ama, Sofre, E eu também, Vou colocar nesse coração, O meu Espírito, Além de colocar, Um coração humano, De carne, Eu vou colocar nesse coração, O meu Espírito, Para que vos leve, A lei, A lei por excelência, O amar, Dando-se, E agora faz o sinal da cruz, Na sua testa, Para que a sua mente, Seus pensamentos, Suas ideias, Sejam de acordo com isto, Faz o sinal da cruz, Também sobre as suas mãos, Uma das mãos, Depois a outra das mãos, Porque é no agir, É na prática, É no concreto, Que esse amor, Vai se manifestar, Essa doação, Vai se manifestar, E faça o sinal da cruz, Sobre os seus lábios, Para que as suas palavras, Sejam coerentes, Com a graça, De dar-se, E não buscar-se, Mas dar-se, 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 E agora o sinal da cruz, Sobre toda a sua pessoa, No nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Me desculpa, Apenas terminar de novo, Com a minha família, Pelo seguinte, Quem já esteve na minha casa, Graças a Deus, Muitos da comunidade, Estiveram na minha casa, Sabe, Como, Mesmo depois, Que meu pai e minha mãe, Faleceram, Estão no céu, Graças a Deus, Nós nos conservamos, Um bolinho de gatos, É, Muitas vezes, Porque temos unhas ainda, Nos arranhamos, Mas como a gente se ama, Como a gente se quer bem, Como a gente dá a vida, Uns pelos outros, Não só lhes dão a vida por mim, Eu dou a vida por eles, Nós nos damos a vida, Uns pelos outros, E é claro, Daí os filhos deles, Entraram nesse bolo, E os da minha comunidade, A gente sabe, São todos sobrinhos, Né? E são tratados como sobrinhos, Eles são tios, E são considerados como tios, A gente forma um, Agora um bolão de gato, Isso tudo por quê? Porque meu pai e minha mãe, Tiveram a graça de amar, De amar, De amar, Nós somos pobres, Gente, Muito pobres, A minha mãe não pôde mais viver a vida, Que o meu avô tinha, Não pôde, Ela fez a opção de viver com o meu pai, E foi viver com o Sérgio, Pedreiro, Era ela, Violinista, Ela tocava violino, Tocava violino, Mas vivia com o Sérgio, Pedreiro de mão grossa, Cimento de cal, E até mesmo por causa, Dos olhos do menino, Depois da tuberculose, Da minha mãe, Depois, As crianças que vieram, Uma depois da outra, As minhas irmãs, Graças a Deus, Nós vivemos muita, Pobreza, Era do jeito em que você canta, Zezinho, Vem cá, Faltava tudo, Mas na minha casa, Zezinho, Uma coisa não faltava, O importante, Não faltava, Eu tenho certeza, Que na sua casa, Foi assim também, Na minha casa, Foi assim, Uma coisa que você não sabe, Uma coisa que você não sabe, Eu tinha ido as irmãs paulinas, Para gravar, As coisas que elas pediram, Elas então me deram, Numa fita cassete, Aquilo tempo era fita cassete, Já algo que eu devia, Preparar para cantar, Só que elas tinham se enganado, E pegado uma fita, Que era sua, Que tinha dado para elas, Como demo, Como demonstrativo, Então no começo, Tinha aquela partezinha, Que eu devia, Estudar, E logo depois, Viam as músicas suas, Apenas com violão, E uma delas, Era esta, Eu escutei, Essa música, Indo em primeira mão, Você apenas com violão, Fazendo uma demonstração, Para as paulinas, Eu escutei essa música, E vi, Nela, A minha vida, Muito obrigado, Amém, Esses assuntos, De pai e mãe, Envolve a gente, De tal maneira, Que a gente se esquece, Ele falava do pai e da mãe dele, Acho que vocês todos, Pensavam nos seus pais também, E eu nos meus, Como são parecidos, Os nossos pais, Né? Minha mãe, Em 1972, Ela morreu, Em 77, Me chamou, No hospital, Já não estava bem, E disse, Você não vai fazer uma música, Para o Fernando, Seu pai? Vou mãe, Primeira chance que der, E foi quando, Eu esbocei, A melodia, Baseada, Numa canção, Que meu pai, As vezes, Cantaram, Olava para mim, Canções do tempo, De, 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 Baseado, Baseado nisso, Eu fiz a melodia, Minha mãe ainda ouviu, Em 74, Ela ficou, Muito feliz, Então, Acho que essa música, É do meu pai, É da minha mãe, É dos pais, Acho que tudo que a gente faz, É dos nossos pais, Né? Do seu pai, Da sua mãe, Jonas e eu, Há trinta e tantos anos, Nos conhecemos, A gente é meio irmão gêmeo, Em certas coisas, No sentido de que Deus conduz, E a gente é conduzido, De vez em quando eu venho aqui, Matar a saudade, Dos tempos em que começamos, Mas ele sempre queria, Que a gente caminhasse, Cada um de um jeito, Mas se reunir, Nas horas importantes, Essa canção, É uma dessas horas, Comendo, 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 Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se juntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Comigo De novo Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado Meio louco Meio louco Voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente De novo De novo Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite Do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais pensassem E ouvissem sermões e reflexões E levassem a sério Coisas como o Padre Jonas Diz o Padre Léo E leigos comprometidos Comprometidos dizem sobre família Se a gente escutasse o que eles têm a dizer Se a gente escutasse o testemunho de tantos casais Que sofreram e sofreram E sofreram para segurar sua vida E suas famílias Porque quem não sabe perdoar Não deve se casar Casamento é feito de perdão Se a gente escutasse Se a gente escutasse a palavra da igreja Que nunca disse que casamento é fácil Mas é bonito Quando os dois São capazes de pensar No martírio e nos filhos Às vezes não dá certo Mas Tanto casamento Que não dá certo Começa pelo fato De que um acha que sabe tudo sobre o outro E nós somos um mistério Se os pais pensassem Se os pais pensassem Se os pais pensassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo Pai Canção Nova Play Assine já